Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo. Estou aqui, ó, no São José, trabalhando. Ó aqui, ó, dois pedidos aqui da Americanas, ó. Dois pedidos para entregar. A BPTRAN, junto aqui com o Capitão Almeida, os guerreiros aqui, ó. Eu fui preso, minha moto tá presa, portar, portar aqui, ó, ó, a gente entrega no chão aqui, hein. Tu vai expor essa ordem mesmo, se tu expõe eu vou te processar, vê-se. Eu tô com o pneu aqui em ordem. Se você tá abusando de autoridade, não tá fazendo nada. Não, o senhor, beleza, não, beleza, não vou expor não, vou expor não. Você vai botar isso em ordem, me diga. Em canto nenhum não. Se você, se sair em imagem, ó, vou te dizer, se sair em imagem em algum canto, tu vai ser processado, aí tá com toda a documentação. Cuidado, não, tu expõe, que ninguém vai te expor em nada não. Eu trabalhando, bicho. Ninguém abusou de autoridade não. Eu trabalhando, meu irmão. Eu trabalhando, véi. Que país é esse, meu irmão? Minha moto tá emplacada. A minha moto tá emplacada, minha gente. Tá sendo presa, é bocada. Entendeu? É o trabalhador, véi. Que outro lado foi morto, ninguém fez nada, cara. Ninguém fez nada, meu irmão. O carro tava solto até hoje. Até quando, meu presidente trabalhador? Olha isso, cara. Ah, tá comando. É a bocada aí e ele sai. Tchau. Tchau. Obrigado.